Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. E depois de cinco dias de queda nas bolsas mundo afora, hoje elas amanhecem em calmas, rondando zero a zero, mas ainda cautelosas com os sinais claros que a inversão da curva de juros nos Estados Unidos está emanando. A inversão da curva de juros americana está na máxima dos últimos 40 anos e nunca chegou nesse nível, nessa diferença de juros entre o curto e o longo prazo sem que os Estados Unidos entrassem em recessão. Senão, não ia precificar corte de juros no futuro. É por isso que os títulos de renda fixa de dois anos estão pagando 4% ao ano nos Estados Unidos e os títulos de renda fixa de dez anos estão pagando menos do que 3,5% ao ano. É porque os investidores acreditam que vai ser necessário cortar os juros lá na frente para tirar os Estados Unidos da recessão. E ao analisar a história dos últimos 40 anos, essa recessão deve chegar no fim do ano que vem ou no comecinho de 2024 e se espalhar pelo mundo. Não é à toa que o petróleo caiu mais do que 10% essa semana e está na mínima do ano. O mundo vai desacelerar. Bom, hoje pelo menos o petróleo está dando um respiro depois de cair tanto. Está subindo só um pouquinho, meio por cento. Está aos 77 dólares e 50 centavos. E o ADR da Petrobras, que está operando lá em Nova York, agora pelo menos está subindo 0,6%. Bom, de qualquer maneira, nem a força da China dizendo que vai reabrir a economia ajudou o petróleo essa semana, que desmoronou. Lá na China, os estímulos ao setor imobiliário têm ajudado, sim, o minério de ferro, que saltou mais 1,40% essa madrugada. Ainda a Aliança subiu e está fazendo o ADR da Vale, que desmoronou ontem, que caiu bastante ontem. Está subindo 1% agora lá em Nova York. Já está operando. Vem ver as bolsas como é que estão. Tudo meio que no 0 a 0. Dá o diante do 0 a 0. S&P sobe 0,1. Nasdaq, a bolsa da tecnologia, está com 0,2% de alta. Na Europa, na média, as bolsas estão no 0 a 0. Só a Itália que está caindo 0,4. Está caindo um pouco mais. Bom, sem nenhum grande indicador econômico sendo divulgado hoje, só vai sair pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, mas esse sai toda quinta. O mercado vai ficar de olho na fala da chiquíssima presidente do Banco Central Europeu, a senhora Christine Lagarde, que só falou besteira nos últimos três anos, uma bobrinha atrás da outra. Mas como ela é a presidente do Banco Central Europeu, tem que ouvir. Bom, o índice do dólar, o DXY, depois de cair com medo da recessão, agora está respirando um pouco, voltou. Está com 0,2% de alta agora. As bitcoins seguem aqui nos 16.800 dólares. Por aqui o mercado pode reagir a duas notícias. Primeiro, a aprovação da PEC da transição ontem à noite, do jeitinho que ela chegou da CCJ. 168 bilhões por dois anos, numa clara demonstração de força do novo governo Lula. Semana que vem deve ser votada na Câmara, onde pode ter um pouco mais de dificuldade, vamos ver. A outra notícia que o mercado pode reagir é o alerta que o Banco Central do Brasil acendeu ontem para o novo governo. Ele disse que agora enfrenta a situação fiscal, o risco fiscal muito elevado. A incerteza fiscal traz preocupações para o Banco Central do Brasil. Em outras palavras, meus amigos, esquece corte de juros no curto prazo. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, tourinho! Vai, tourinho!